Olá, eu sou o André. E eu sou a Rita. E juntos viajamos na caminheta-aventura. Durante o ano passado, andámos a desbravar Portugal e Espanha. E este ano, o objetivo é chegar à Turquia. Se queres acompanhar esta aventura, subscreve o canal. E prepara-te para a maluquice. Bem-vindos a mais um vlog, malta. Estamos aqui num sítio que é fixe. Sim. Estamos a preparar. Isto vai já sair para o caminho, não tem hipótese. Sim. Temos aqui umas saladinhas, GoPro, águas. Devemos levar mais uma água, não achas? Sim. É porque nós estamos num sítio bem remoto. À rede. Muito fixe. Mas isto aqui não há mais nada. Há um cafezinho ali numa praia só. Mas paga-se para ir à praia. Mas depois para o sítio onde nós vamos, que é tipo uma mini península, não há nada. Há um street só. E parecem mal sinalizados. Sempre aquele cenário, já sabe. Este sítio onde nós estamos é o início dos trilhos, ali para a península. Isto parece-me brutal. Agora sobe-se um bocadinho, acho que depois deste, já vamos mostrar. Faz aqui um streetzinho para ir para a península. Aquilo é quase uma ilha. Não sei sequer qual é que é a ligação entre este lado e aquele. Nem sei quantos metros tem. Já vamos descobrir. Também estou aqui. Então, malta, já estamos aqui no estreito, deste lado está tipo mais agitado, deste lado temos este cercevaldão, e agora aqui é já amado, deste lado, portanto, agora vamos perguntar aqui à nossa fita métrica quantos metros ele acha que tem este estreito. E agora vamos continuar a andar aqui pelo meio da península, isto é tipo um penhal, é tipo não, é mesmo um penhal, e não está aqui quase ninguém, quer dizer, está um grupo de adolescentes que passou por nós. Claro que tinha que vir uma animaçãozinha, vamos lá ver, se não temos aqui é um secuzinho, vou desligar. Reparem mais nesta atleta, aqui está a fazer trails. Olha malta, esta parte pelo menos é a minha boeda fixe, vamos fazer aqui mais um bocado de exploração, está aqui um bocado malta, deveria estar cá sozinho, eu não me importo porque está cá pessoas, mas agora vamos ver, parece haver aqui uma micro piscina, vamos observar. Vamos aqui explorar mais um bocadinho, a minha boeda fixe. Vamos dar a volta aqui, vamos por aqui e ver se dá para ir ao outro lado, porque aqui pá, realmente está a minha boeda malta, e boé crazy, boé adolescente, aos BRs e tal, como é normal, por isso vamos explorar. Olha, uma cena um bocado descante é que há mesmo boeda lixo. Aqui está aquela malta toda e nós viemos para aqui. Este caminho é um bocadinho caminho de cabras, mas estamos com fé que a recompensa vai ser boa. Bem, chegámos aqui, vamos fazer um bocadinho vento. Esta baía é fixe, mas para ir até lá, mesmo ali, temos que ir por cima, por isso vamos ver o que é que vamos fazer. Uma cena curiosa é que há aqui boé ruínas, aqui, mesmo ali ao pé da água, aqui há outra, mas eu acho que esta zona é famosa por ter boé de ruínas mesmo. Quer dizer, aqui na Turquia, no geral, há muitas coisas históricas, em antigas cidades, essas coisas. Não sei se aqui era alguma. Nós claro que estamos a fazer aqui um quarto a mato, quatro vezes quatro, e aquelas aventuras, há caminete, não é? Aqui vamos nós. Lá em cima falamos, porque agora preciso dos braços para segurar as árvores. cenas curiosas que temos reparado, que é, os turcos furtem boi a acampar mesmo, tipo selvagem, mas no geral não são grandes fãs de trintos. e adoram fogueiras. Em todo lado que vamos, que houve vestígios de pessoas, há uma cena de fogueiras. Uma cena de fogueiras que é vestígios de fogueiras. Olhem bem isto. Sim, está um bocadinho agitado para a caguinchas, mas vejam bem esta água. Beleza. Alisson! É muito legal. Vire. Beleza. É que é isso mesmo? Tem e a merda de fogueira. É cheio. Ela é muito legal. Quando ela está acima de fogueira, que é a twenty-feira. Mermitos! Malta, já fui à água, esta menina está nubulada, tenho medo, não consegui sair, como se não tivesse aqui o nadador Salvador. Bem, vamos ter que comer outra vez a comida. Sem talheres, não é? Porque alguém não trouxe os talheres, mas fui o momo a fechar a mala, tipo toda, fecha aí a mala, com tudo lá dentro, que eu arrumei, foi o que ela disse. Está aqui. Acho que aconteceu uma tragédia, acho que as minhas calções rasgaram. Lá vem ela! Exploradora! Exploradora! Malta, acabou aqui a exploração, para não avançarmos mais, vamos voltar para trás, vamos aproveitar um bocado a praia, e é isso. Já não valia a pena, aquilo ali já era a Buedanja, e é isso. Malta, olha para este fenómeno boeda estranho aqui da natureza, se alguém souber aí no canal, diga. Este pinheiro parece que está morto, mas há aqui uma árvore que está a usá-lo como, sei lá, como forma de chegar à luz, ou tipo, para carregar, tipo, fazer a foto aos cílios. Se calhar estou só a dizer coisas estúpidas, mas... Se alguém for entendido na matéria, que diga aí, nos comentários, o que é que está aqui a acontecer, a este dinheiro. Top, malta! Subir é que não é tão fixe, mas lá em baixo foi muito bom. Mais um dia na caminete, então, o que é que aconteceu? Olhem, passamos a manhã a arrumar coisas, a fazer coisas no computador, a limpar a caminete, a lavar alguma roupa, e depois viemos para este sítio que já vos vamos mostrar, e começou a chover! Pronto, foi o nosso dia até agora, e agora são mais ou menos, sei lá, 5 da tarde, e vamos aqui visitar uma coisa que vos vamos mostrar. Então, isto aqui é uma vila abandonada, era uma vila grega, que em 1920, por aí, foi abandonada. Acho que os gregos foram expulsos, acho que é essa a história. Pá, e agora isto é, tipo, isto é bué da grande, isto não é meia dúzia de casa de abandonadas, é mesmo uma vila inteira, e teoricamente isto paga-se, mas não está aqui ninguém, e é bom subir. Isto é assim, ruínas, mas é mesmo, mesmo bué. Depois nós deixamos aí, a imagem de cima, do nosso trono, estou a gozar, do Google Maps, para terem uma noção. Pronto, isto parece ser engraçado, mas não sei se tem muito para ver. Tudo o que eu estive a ver, o Ex Libris é lá em cima da igreja, mesmo no cima da montanha. Ok. Eu vi que ali há um... Que a vista, acho que é bué fixe. Ok, let's go. Foi o que diziam aqui. Isto foi entregue... Isto foi um acordo que eles fizeram os turcos com os gregos, ao fim de 100 anos tinham que devolver à aldeia. Então, os gregos vazaram e os turcos ficaram aí... Com a aldeia para nada. Não foi nada. Não querem que há coisas dos gregos. Isto cai. Isto não foram os romanos. Não foram os romanos, era isto. Pois cai. Se eu tirem esta pedra aqui, cai tudo. Ficam já a saber. Ok. Portanto, olha, vou... Não tirem aquela pedra ali. Esta é. Olhem. Afinal... Bem, agora está aí. São Bués. Chega de para ir. Agora, esperem aí que eu vou vos mostrar. Eu vou ir para aqui. Trânsito. Bora? Haha. Gorda. Bem-vindas ao canal. Estou bem-me crazy agora. Com medo, tadinhas. Será que já acabou o trânsito? Não já. Então, antes de estarmos a ser invadidos, eu estava-vos a dizer que afinal nós entrámos a socapa, segundo o André, que isto não é entrada oficial. Eu achava que era. Por isso, se calhar está cá alguém a cobrar em algum modo. é uma grande desperdício. É que isto é gigante. Mas... é assim, as coisas já estão um bocadinho, tipo, tão fixe, mas tendo em conta que só foi abandonada há 100 anos, não houve esforço nenhum de preservação. mas... está. É uma grande desperdício. A igreja é o edifício que está mais bem preservado, mas sei porque deviam usar materiais melhores, de certeza, não é? Não fosse Deus ficar chateado. Final. 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 Novo. Trouxe pouca ferramenta de bandidagem. Agora a segurança, enquanto estão a restaurar, o que é da gente, cuidado. O trabalho é baixo. Está aqui tenta... Nota-se perfeitamente que ela está a ser restaurada. Não pode entrar. Está com as visitas aqui, olha. Estão a fazer grandes obras de manutenção. Está mesmo. E a própria placa já está a precisar de obras de manutenção. Só agora é que percebi que aqui para trás e para o outro lado, que não era o que estávamos a filmar, também tem isto. É mesmo boeda grande. A entrada é ali embaixo. Um edifício que é alto, para verem. Já descobrimos qual é que é a igreja da vista. É aquela ali. Não sei se vamos lá. E daqui deste títio dá para ver uma das melhores vistas da Turquia. Querem ver? Vou-vos mostrar. Caminete Aventura! Uh... Uh... Bem. Isto é mesmo impressionante o tamanho da... ... da aldeia abandonada. Bem, voltar para a caminete, antes que se ponha aí a trovejar outra vez e chover. Olha, mas a malta que fez este piso, este se calhar já foi os romanos. E há o piso. Então isto era o caminho para o castelo, por isso é que está a mais. Não acho que aquilo não era um castelo. Não sei, pode ser só teorístico. Nesta altura já não havia castelos, já não havia feitos para lutar. Já eram amigos os turcos e os gregos, até dividiram o Chipre, imagina. Já, porque eu descobri isso no outro dia. Qual foi a tua fonte? A minha fonte? Foi um grupo de Whatsapp One Life. Ah, estou onde vocês dizem, está verdade, estou onde vocês dizem. Não, eu vi lá uma rapariga a dizer que passa o inverno na parte turca. E depois eu estive a ver no Google Maps e realmente parece haver lá uma divisão. E acho que é difícil passar a fronteira, tens de ter uns papéis e qualquer coisa. Mas isto pode ser tudo coisas que eu estou a inventar neste momento. Não, não, é isto, é o grupo. O grupo do Whatsapp, sim. Mas a gente sabe que grupos do Whatsapp é a informação feed digna. Claro que sim. Claro que sim. Sim, e também diziam lá que o gasol na parte turca é o preço da Turquia e o gasol na parte grega era o preço da Grécia. E os restaurantes também. Portanto, olha, se forem ao Chipre, alguém que vá ao Chipre, que esteja a ver este canal, vão para a parte turca. E depois digam como é que foi. Depois digam como é que foi, exatamente. E para ver se a gente está lá até a gabinete. Ah, se calhar, se calhar para ir para a Turquia, para o Chipre, precisam de passaporte para o lado turco. Se calhar para o lado grego não precisam. Será que há vezes aeroportos no Chipre, cujo o aeroporto para os turcos, cujo o aeroporto para os gregos? Não, não. Será que só há um e é dividido ao meio? Malta, a gente entra a escapa, agora aqui há uma saída barra entrada, vamos ver se não vamos ser cobrados. Eu queria voltar para o meu princípio. Mas acho que não. Eu acho que vamos dizer que entramos pelo outro lá, que isto deve ter duas entradas. Se nos tentarem cobrar, a gente diz que não tem dinheiro, também não é verdade, não tem dinheiro nenhum. Portanto, olha. Iriseira, iriseira. É a vida. Iriseira, apanhar é para a causa. Iriseira, cuidado. É agora. É a formiga. Não, porém. Estou tranquilo? Não foi não. Estou tranquilo? Só foi tranquilo porque estávamos a filmar. É a gente que nos chafámos. Estás a ver? Estou confiado a olhar para nós. Mas é a vida. Olha, o truque é a filmar para perceber. Cuidado que está. Olha. Que gordo. Chassámos-nos, chassámos-nos. Mas isto, tipo, tem para ideias entrar. Há lá, acho que não são para nós. Sim, sim. Difícil é ser para nesta. Eu pensava que o que tínhamos entrado era por uma certa, mas não? Não. É assim. É assim, quer dizer da minha justiça. Nós entrámos por aqui. Olhem o que é que diz aqui. Entraste. É para entrar, não é? É assim, eu não vi aquela primeira. Se tivesse visto... Tinhas entrado por esta mania. Tinha entrado por esta mania. Ou não tinha entrado, não sei. Mas não ia pagar, isso é verdade. Porque aquilo... É assim. Pronto. Apá, pelo que a gente veio agora... Cada um sabe o que quer. Pelo que a gente saiu, estava as fichas até. Sim, estava as fichas até. Mas tipo, pelo que a gente entrou, estivemos numa data jungle. Não, e aquilo não tem indicações de nada, essas coisas. Não, tipo, por isso... Bem, nós estamos validos, basicamente é isso. Não, acho que ainda por cima, tipo, é 60, dá para comprar ou 3 ou 4 filhadas. Mas não dá para brincadeira. Sim, devemos ter outras fases que podemos estar aí a pagar à grande por coisas que nem sequer estão arranjadas. Mas ainda não estramos lá. Portanto, ia ser assim. Agora, que eles erraram na sinalização e me indiziram em erro, é uma realidade. Boa. Ainda bem. Malta, chegámos a Urudenis. Isto é a Camon Holândia, British, por todo lado. Pá, isto para chegar à praia, tens de fazer uma descida para aí de 2,3 km. O que é que aconteceu? Os feroutos começaram a aquecer, né? Mexer a ferouto não se podia. Chegámos ali às planadas e íamos matando os camon. Com o fadar que estávamos a mandar a ferouto. Até vim devagarinho para chegar ao Parque das Caravanas, para não passar aqui a vergonha a chegada. O pior disto tudo é que vamos ter que subir aquela subida. E este estacionamento é a lera da estrada, mas é bacana porque aqui também não há mais nada. E agora vamos ali ver a praia eventualmente e jantar. E é isto. Ah, a praia paga. Nós vamos só ver. Ah, se calhar agora não se paga. Se calhar podemos ir. Acho que não se paga. Não temos que ligar. Tem tido um passadice na praia. Já. Ainda não apareceu nenhum homem do fraco para nos cobrar. Estamos na boa, também já é quase de noite. Sim. E acho que não vai aparecer ninguém. Sim, vai se aparecer. Nós já fugimos a um hoje, fugimos a outro. Já temos que funcionar. Está a jogar o Arsenal para Manchester United e os camonovandias estão todos nos cafés. Os foram todos também. Sim, é porque aqui é a mesma albufeira. Porque os cafés são cafés de camonos. Vê-se logo. Vê-se logo aquele... Mas com o tipo de construção. E o tipo de construção e as cores. É só luzes e luzes e luzes. E pá, a praia parece ser mesmo muito fixe. Não pensei que a gente está sempre a cascar. A gente também somos camonos, não é? Aqui não estamos aqui a cascar. São óbvio. Bom dia, malta. Aqui estamos nós depois de uma noite louca de... Trássico. Carros. Música. Mas eu dormi que nem um calhau. E tu? E agora vamos falar convosco ali do outro lado, se calhar, por causa dos outros carros. E ali no passadiço de Carcavelos. Até já. São muito boas! Então, malta. Já estamos aqui no nosso paradão de Carcavelos. Ou da costa. Esta praia, agora é famosa da Mata do Parapeto. Sim. Há aí bem boas, país nunca tive visto tantos. Já, são bem boas. Pois, eu acho que nas filmagens não dá para ter tanta noção. Dá para fazer uma experiência até, dá para ir com pessoas a descer, quem tiver dinheiro. Sim, há, não é assim tão caro, quer dizer, para falidos como nós é, mas para uma pessoa que está de férias não é assim tão caro. Acho que é tipo 120 euros. Professor? Sim. Está um bocado a caro, está um bocadinho a voar. Ah pá, estava, mas é grande a experiência. Com 120 euros dá para ir a Londres e voltar a Davi, vai estar aqui, vai ser fixe. Eu preferia. Não sei que eu nunca fui a Londres. Também nunca fui, só tipo, achei que era um valor justo para ir a Londres e voltar. E ainda por cima são 4 horas, aqui deve ser só tipo 1 hora, mas pronto, ainda por cima... Mas se calhar os instrutores também falam inglês, aqui devem falar. Claro, pois, claro que sim. Mas se for a filmar, paga-se mais. Ah é? Ah é? É porque vai... Só vai uma câmera escondida. Não, podes ir, é se alguém for a filmar, porque eles mandam também uma pessoa atracada ao teu, parabéns. Vai na parte de cima. Sim. Olha, mas esta praia é muito fixe. Sim. Tem mais atividade. Sim, e isto depois, agora aqui ao fim, faz uma lagoazinha, não é zinha, acho que é lagoazona, mas não sei se dá para ir lá. Aqui, aqui é a pista de aterragem. Ó. Aí vem ele. Aí vem ele, vem ele. Será? Será? Será que podemos estar aqui? Sim, sim. É lindo. Eu fiquei em pânico que eles não deviassem contra mim. Como vocês viram. Olha, agarrabas, poupavas 120 euros. Eu estou aqui a ver que isto não tem organização nenhuma. Eu estou aqui a ver que isto não tem organização nenhuma. tem mais pessoas aterram de calha. Em agosto isto deve ser só choques. Não achas? Ah, isto é mesmo. Deve haver... Os camones bêbados. Não, deve haver aqui um semáforo, não? Pois. As pessoas estão com atenção. Então as pessoas não podem andar nesta. Sim. Só podem andar nesta. Vem uma grande abisga lá de cima. Isto é mesmo sinistro. Também devem ver, não é? Não são miúdos como nós. Não sei onde é que estão lá. Eu não sei se sou miúdo. Eu sou miúdo. Tu és miúdo. Eu não sei. Só sei. Vejo um bocado mal. Eu chegava aqui e eu achava logo dois ou três. Havia assim os pés, pum 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 pum. E não se deve poder voar drones porque quando há um drone que corta uma corda daquilo, do parapente, vem cá logo um parar abaixo. Dois. Vem o drone e eu. Ainda bem que a gente não tem um drone. Assim não passamos por esses problemas. Essas chatices, vá. Vá drones. Bem, malta. Chegámos aqui para ver a lagoa. Mas é 50 liras. Vamos abandonar. O André está até a mudar a ver se ninguém repara onde ele. Está-se a pôr aqui. Até tem cancelas como o metro. Veja. Olha. Pela praia eu acho que deve dar. Pela praia o André acha que dá. Malta, parámos aqui à procura de uma padaria e viemos para um sítio tipo industrial. muito engraçado. É tipo uma zona de oficinas e... Oficinas, armazéns... Tadinho está coxo. Está ali um concurso. São todos os únicos estrangeiros aqui. Claramente. Bem, malta. Vamos aqui a este pãozinho de azeitona. Já não gosto de azeitona, mas estamos com fome. Arocavia. E continuando o caso do pão, comemos o pão e viemos aqui para um sítio que parece ser boa ficha e amanhã vamos mostrar tudo e vamos ver também. Até amanhã, malta. Bom dia, malta. Olha, ficámos aqui a dormir, noite super tranquila. Hoje está muito sol e reparem bem, esta pinta. Aqui temos neve. Aqui temos uma vizinha espanhola. Coincidência. E agora vamos fazer uma caminhadazinha por aqui. Nestas rochas temos ali uns túmulos. e agora vamos ver um anfitriatro e uns túmulos mais à frente. Let's go. Malta, isto é mesmo brutal. Porque é uma cidade bueda grande mesmo e as coisas estão bueda bem em bom estado. E está tudo meio abandonado. Há ali uma casinha onde nós estacionámos. Mas isto não tem, olha, não tem indicações nenhumas nem nada. Ali há entrada. Dá para ler um bocadinho. Ontem estive a ler um bocado na net. Esta zona, as coisas que vimos em Dailan ou Daliã, e esta cidade e também mais ruínas para chegar aqui nesta zona, faziam parte de cidades que faziam parte da Lixenli. Não sei como é que se diz em português. Alguém, olha, quem souber, não é? Diga aí nos comentários para todos aprendermos. Mas pronto. E aqui nesta zona há várias cidades, ruínas de cidades. E é brutal porque está tudo em bom estado. E está meio... Pá, está aqui. É tipo umas coisas que estão aqui. Pá, brutal. Imaginem, como nós temos umas pontezinhas romanas perdidas em Portugal, eles aqui têm estas cidades. Mesmo incrível. Porque assim, como não tem aquela... Não está vedado, nem é assim uma coisa super turística, eu ainda estou a curtir mais. Mas parece que ainda é mais genuíno. E aí? E aí? E aí? E aí? Isto aqui não vai cair. Os gregos daqui. Olhe bem este corte. Os gregos daqui. Não, isto é os romanos. É grego. Aparentemente este afiteatro, pelo que aqui a nossa guia... Carmen. Tendíamos que ter ido nos prismáticos. Isto foi construído. Muitos dos teatros gregos eram construídos. Eles aproveitavam a rocha e só que escupiam a rocha. O poeta é interessante mesmo. Pois, aqui nota-se bem. Aqui, por exemplo, nota-se perfeitamente que é da rocha. Bravo! Aqui vem-se um senhor e agora o André teve a fazer estas palhaçadas e ele aplaudiu. Estamos aqui a fazer a grande teatro, no teatro. Isto é mesmo brutal. E nós fizemos uns views para vir aqui. Estávamos naquela... Eu estava naquela. Tipo, eu insisti para virmos aqui. E estava naquela. Se calhar chegamos lá e aquilo não é nada especial. Mas é puta fixe mesmo. Vamos lá. Malta, vejam-me bem aqui. Tudo a subir para os túmulos. Acho que podemos entrar. Pelo menos nem ao outro. Num ao outro, estou agado. Isto custa subir, pá. Vamos ver. Os pormenores da casa. Aqui os pormenores são mesmo fixos. Reparem bem. E aqui dentro tudo. Brutal. Malta, isto é bem a décima vez que filmamos este take por conta. Hoje parecem-me a filmar. É dedos à frente, esqueço-me de carrar no botão. Olhem, tipo, isto é mesmo uma cena de outro mundo. Porque nós pensávamos que tinha umas coisinhas. Tipo, tinha várias coisinhas. Mas isto não param de aparecer coisas. Vais a andar e aparece um túmulo. Vais a andar e aparece... O afiteatro, a neve, pá. Esta vista é brutal. Olha, isto é mesmo brutal. De filme. De filme. É mesmo uma cena... Quem vier à Turquia tem que vir aqui. Obrigatório. É mesmo bueda fixe. Estamos agora aqui. Parámos para comer e ainda falta haver mais três monumentos, pelo menos. Fora. Três oficiais. Três oficiais. Ah, porque isto não tem... Informação nada. Andas para aqui e vais encontrando coisas brutais. Aqui está a famosa tumba de cabeça de boi. Não sei quem é que foi aqui enterrado. Podem deixar nos comentários quem foi aqui enterrado. Os vossos amigos que têm aqui a tumba deles. Temos aqui um audio romano. Que era usado para ouvirem música. Disse-nos a nossa amiga. A nossa guia. Edição espontárica. Os vossos amigos. E muitos dovos encontram. Os vossos amigos. Então, dizem-nos por dió. E vou deixar na descrição do vídeo. O que é que nós temos que ir? Aqui arriba outra cidade Sim Sim Malta, repara-me neste sítio Ali temos uns tomos Agora, passo aqui um tomo malta Temos aqui uma cidade Os restos de uma cidade Ali em baixo está a caminete Ali Não sei se conseguem ver Um anfiteatro Depois aqui para cima Temos o resto da cidade Por baixo ainda temos cidade E ali temos os túmulos Que agora com o sol Vou tentar fazer um zoom Brutal Boa informação no sítio só Bem malta, depois da caminhada Chegámos aqui e íamos estar a pensar que ia ser ganda de chile Iamos tomar um banhinho Porque aqui tem uma mangueira Está aqui um senhor a dormir uma cesta ali no banco Que é o guarda Está a esperar que a gente se vá embora Para ir embora também Mas mandou-nos embora e disse Gentilmente disse que a gente não podia dormir cá No sleeping, no sleeping Só que a gente agora Como íamos dormir cá e depois da manhã Ainda íamos explorar mais um bocado Agora vamos ter que explorar Vamos ter que explorar o resto e depois chegamos Mas pronto, está desgraçado Vai ter que esperar pelo menos mais uma hora e meia Coitadinho, estou com pena dele Mas olha, ele que tivesse tapado os olhos Esquecemos de contar uma cena Que é à vinda para cá Agora quando vinhamos das primeiras ruínas Passou um casal de jovens Mais jovens que nós Turcos E perguntavam se queríamos boleia E o André disse logo que sim Para socializar Pai, muito engraçado Eles não falavam quase inglês E depois saímos do carro Foi, sei lá, dois minutos Saímos do carro E eles pediram para tirar uma foto Conosco Foi bem engraçado Pronto, tirámos uma foto todos juntos E foi muito giro Mas foi uma cena Não é mesmo engraçada E depois nós estávamos a falar A dizer que nós devemos ser exóticos Eu não Mas o André Exótico não é E a Carmen Que é tipo da cor do André Já, são exóticos Gostava a ter também o dinheiro dos alemães Se pudesse ser o dinheiro que os alemães têm Ah pá, era bom Era bomba Malta, isto tipo Isto é mesmo uma loucura Este sítio é mesmo Espetáculo Nada a dizer É fixe Tem pormenores Mesmo Brutais Tipo é uma loucura Estar aqui perdido Assim Os pormenores aqui deste túmulo É uma coisa mesmo Brutal Isto é antes de Cristo E antes 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 de Cristo Reparem bem Século II Século II? Então não é antes de Cristo? É antes de Cristo Século II Ok Então é 200 anos 200 anos antes de Cristo Afinal Exploradora Está a ser um dia duro Hoje é que vai ser roncar Hoje ninguém Hoje vai ser Hoje ninguém dispara a roncar Isto não para Isto aqui é o risco de tropeçar De encontrares uma obra de Ardertas Pobre tal Esta caminhada não para de descobrir aqui Tesouros Mirem bem esta casa Olha aqui Esta é a ovelha negra da família Está cá É só meia ovelha negra Nem é ovelha total É vídeo agora Brutal Estou aqui Que bom Que bom Que bom Que bom Que bom Verdade. Aqui podem ver as escrituras do túmulo. Vejam como eles eram avançados. Já tinham um arroba. Este devia ser o e-mail do senhor. Malta, e assim chegamos ao fim desta exploração. Vamos... Bazar para outro sítio. Com cidades abandonadas. Tem que ver o próximo vlog. E é isso. Até para a semana. Espero que tenham curtido. Metam o like. Comentem. E subscrevam o Patreon. E o canal também. Estamos muito cansadinhos. Tchau malta. Vlog exclusivo para o Patreon. Na horizontal. Temos uma participação especial. Vou mostrar tudo. Aqui é o pão. Está a ser feito. Então o que é que aconteceu. Nós chegámos aqui. Tínhamos visto no Google que isto só tinha uma cidade. De 100 anos antes de Cristo. Brutal ou não? Este senhor também devia ser importante. Estão a ver porque é que eu não estava muito confiante no teto. Estão a ver porque é que eu não estava muito confiante no teto. Aqui temos mais... Mais duas. Vou-vos mostrar. Está-se cá vamos encontrar um motor aqui dentro desta tumba. Estão preparados? Estão a ter queр Estão a ter que ver capaz've de entrar